Rafael Moura, o mais novo contratado do Goiás, o que você achou da volta do He-Man depois de 9 anos? Coloque a sua opinião aí nos comentários, sua participação é muito importante, dê também sugestões de outros temas que a gente possa comentar aqui no nosso canal. Siga, se inscreva e ative também as notificações. Vamos lá, Rafael Moura, boa contratação? Na bucha, não, não foi boa contratação. Confesso que demorei a acreditar que o Goiás estava contratando o Rafael Moura, nos altos dos seus 36 anos de idade. Velho para jogador? Para alguns não, para outros sim. Tem jogador que já começa a cansar os 30. Tem jogador que joga até os 40, voando baixo. O Rafael Moura já está na descendente faz tempo. Tanto é que perdeu o mercado que tinha. Quando ele esteve no Goiás, foi muito bem. Apesar do rebaixamento do Goiás em 2010, ele participou da campanha do time que foi para a final da Copa Sul-Americana e conquistou o vice-campeonato. Na época, o Goiás quis renovar com ele, mas ele não quis por quê? Porque o Goiás teria uma Série B no ano seguinte. E ele estava querendo disputar Libertadores, disputar Série A, ele estava querendo um calendário. Ele era jogador de ponta do futebol brasileiro. Tanto é que ele foi depois para o Internacional, foi muito bem. Muito bem na ocasião. Aí depois teve um problema de contusão, caiu. O seu final no Inter foi muito irregular. E de lá para cá, 8, 7 anos para cá, Rafael Moura nunca mais foi jogador de ponta no futebol brasileiro. Sempre caindo de produção de ano para ano. Ao ponto do América Mineiro, que teve o jogador no ano passado, de se manifestar logo no final da temporada de que o Rafael Moura não jogaria no América no ano seguinte, na Série B. Já desistiu do jogador. E ele estava desempregado até agora. Por pouco não acertou com o operário. Informações que eu tive lá de Ponta Gross, interior do Paraná, é de que eles desistiram da contratação. Nem foi pela questão financeira. Mas pelo fato de que o jogador iria demorar algum tempo para entrar em forma. E não valeria a pena. Aí, na questão financeira, o investimento que o operário iria fazer. E aí o Goiás resolve apostar nessa contratação. Por quê? Não deu certo com o Walter, porque estenderam a pena dele. Pode ser vetida? Pode, lá na Suíça. Mas vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Não acredito que reverta. E foram poucos os casos que conseguiram reverter essa situação. Então, o Goiás já estava arriscando com um, resolve arriscar com o outro. Para mim tinha muito mais chance de dar certo com o Walter do que tem com o Rafael Moura. Pode dar certo? Pode. No mundo, tudo pode acontecer. Na vida, tudo pode acontecer. E você nunca pode se duvidar plenamente das pessoas. As pessoas são capazes de se superar. E às vezes ele entra, está em um bom esquema de jogo, ele começa a fazer gol e ele se destaca. Mas eu tenho que analisar diante de fatos concretos. E o que eu tenho de fatos concretos? As suas últimas participações, as suas últimas estatísticas, os seus números, as campanhas dos times onde ele passou. Infelizmente, o Rafael Moura tem uma marca extremamente negativa na carreira, que é a dos cinco rebaixamentos na era de pontos corridos. O que é o Goiás? Mas ele fez parte dessas equipes. E quase sempre ele era a principal ou um dos principais contratados. Era o jogador que tinha que resolver. E ele não conseguiu resolver. Eu acredito que o Goiás, a partir do momento que agora tem o Rafael Moura, por um preço muito menor que era do mercado dele, tenha que colocar inicialmente o jogador de início para atuar nos aspirantes. Estão muito bem, por sinal, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Como um daqueles jogadores com idade superior a 23 anos que pode participar desse campeonato. E aí, o Goiás pode fazer o seguinte, aproveitar o Ricardo Verza. Subir o Ricardo Verza, que está sendo o jogador que nesse sub-23, que nesse time de aspirantes, vem marcando gols em quase todos os jogos. Seria muito mais coerente. Então, gente, Rafael Moura não foi uma boa contratação.